Oi pessoal, hoje nós estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar do movimento de translação da terra. Uau! Bocão, tira bocão. Gente, nós vamos falar do movimento de translação porque o de rotação nós já falamos. Então, o movimento de translação é aquele em que a terra realiza ao redor do sol e esse movimento de rotação ele é de extrema importância. Vocês sabem que a terra tem vários movimentos, mas os mais importantes que nos trazem consequências diretas são a rotação e a translação. Então, vamos lá. Quanto tempo dura o movimento de rotação, de translação? Então, o movimento de translação, ele vai durar 365 dias e 6 horas. Repare que a terra demora, faz esse percurso aqui numa velocidade de 29,78 km por hora. Então, ela, cada vez que ela vai girando, ela vai mostrando uma face para o sol, né? Ela vai rodando e aí nós vamos ter, daqui a pouquinho, nós vamos falar então que ela vai determinar as estações do ano e as zonas térmicas da terra, né? Então, é muito interessante esse movimento de translação. Olha só, aqui eu trouxe uma imagem que mostra como que o eixo da terra é inclinado e é isso que vai fazer a total diferença. Olhem para vocês verem. Na linha do Equador, entre os trópicos, nós temos uma, os raios solares, eles incidem perpendicularmente. E a partir da linha do Equador, aliás, do trópico de Câncer para o norte e do trópico de Capricórnio para o sul, os raios solares, eles vão ficando inclinados e isso vai fazer uma diferença muito grande, porque nós temos, assim, quanto mais afastado da linha do Equador, nós temos mais frio, né? Mais frio, a incidência do sol é diferenciada. Então, os raios solares, eles incidem na terra de forma diferente. E aqui nessa imagem, reparem que dá para ver que por causa da inclinação, enquanto o Ártico está totalmente iluminado, a Antártica, né? A zona polar sul, ela está no escuro. E vocês já sabem esse fenômeno, chama sol da meia-noite. Então, durante 100 dias por ano, o sol não vai embora, ele fica rodando no céu. E, em contrapartida, no outro lado, o lado que não está iluminado, nós temos 100 dias de escuridão, né? Então, isso tudo se deve ao eixo de inclinação da terra. E esse movimento de translação, ele é acompanhado de alguma... ele traz algumas consequências. Então, a primeira e mais importante são as zonas térmicas da terra. Vocês sabem que a terra, ela tem três zonas térmicas, né? Então, nós temos as azuis aqui, que são as zonas polares. Então, em cima, a zona polar do norte ou Ártico. Embaixo, nós temos a zona polar do sul, onde fica a Antártica. A gente pode chamar também de zona glacial. Ártica, zona glacial Antártica. Em verde, nós temos a zona temperada do norte e a zona temperada do sul. E, no meio, nós temos a zona tropical, que também é chamada de zona zonatórrida, né? Ou intertropical. Então, essas zonas térmicas, quem que delimita essas zonas térmicas? Os paralelos, né? O trópico de Câncer, em cima, Capricórnio, embaixo. O círculo polar Ártico, em cima, e o círculo polar Ártico, embaixo. Mas de onde vem isso? Ora, nós acabamos de ver aqui nessa imagem que, a partir exatamente dessas linhas, o sol passa a incidir de forma diferenciada no planeta. E aí, então, de acordo com a posição que a Terra se encontra, aí nós temos as estações do ano. Tá certo? Então, vejam bem. Eu tenho aqui quais seriam essas zonas térmicas. Então, vocês sabem. A zona polar, a zona polar Ártica e a zona polar Antártica, elas estão nas altas latitudes. O que é isso? O Equador é zero de altitude, de latitude, desculpa. Então, quanto mais afastado da linha do Equador, que vai de zero a 90, então elas são próximas dos polos, elas, então, têm altas latitudes. Os raios solares incidem de maneira muito inclinada e não recebem a luz do sol durante o inverno, ficando totalmente no escuro. E as temperaturas são muito baixas, né? Podendo chegar a menos 50 negativos. A Antártida já deu 80 negativos, né? O Ártico é um pouquinho menos frio. No verão, as temperaturas podem chegar a 10 graus, mas isso mais no Ártico, porque a Antártica é muito mais fria que o Ártico e eu posso explicar isso daqui a pouco. Então, aqui eu tenho a zona temperada. Reparem que a zona temperada, coincidência ou não, a zona temperada é a melhor zona para se viver, porque os produtos agrícolas que se desenvolvem na região temperada são produtos de alimentos, ao contrário da zona tropical, que vai produzir sobremesa. Mas por que a zona temperada é tão melhor para se viver, melhor? Eu não diria melhor, porque ela tem as quatro estações do ano muito bem definidas. Então, no inverno, você vai ter neve absoluta. Quando chega na primavera, é impressionante. De um dia para o outro, a água começa a derreter das aves, né? A neve começa a derreter e aí você vai ter a primavera. E aí, depois da primavera, vem o verão. O verão é extremamente quente, né? Você pode ver que morre gente na Itália, na Espanha, na Grécia, no Japão, que dá mais de 40 graus. Em compensação, no inverno, na Polônia, dá 30 negativos. Na Rússia, 30 negativos, né? Na Rússia mais ao sul, que é o norte, ela está na zona polar. Então, vamos ver essas características aqui, ó. Elas estão nas médias latitudes. O que significa isso? Entre as altas latitudes no polo e a baixa latitude na linha do Equador. Então, elas estão entre o círculo polar, né? O de Capricórnio embaixo e o de Câncer em cima, e os círculos polares. Os raios solares, eles atingem menos inclinado um pouco que as zonas polares. Então, ela apresenta as temperaturas entre 10 e 18 graus centígrados, mas isso sabe que oscila muito. E no inverno, chega abaixo de zero, tá? E no verão, com mais de 30 graus. Então, as quatro estações muito bem definidas. Essa é a característica mais importante da zona temperada. Agora, a zona tropical. A zona tropical é fácil, né? Porque a gente vive nela. Então, tem até aquela música, né? Acho que é do Jorge Benjó. Moro num país tropical. O que significa isso? Que nós estamos entre o trópico de Capricórnio embaixo e o de Câncer em cima. Essa região é a região que o Sol incide diretamente, de forma perpendicular. Então, vamos ver quais são as características dessa zona temperada que a gente vive. Nós estamos nas baixas latitudes, né? Assim, da linha do Equador até os trópicos. Os raios solares, eles incidem de forma perpendicular, né? Tem, assim, já mais afastada a linha do Equador e vai se inclinando. Você vê que aqui no Brasil nós temos uma diferença muito grande entre ali o Amazonas, o Pará, né? Que é muito quente. O Amapá, Roraima. E ali o Sul já de São Paulo, que já vai para a zona temperada do Sul. Outra coisa, é chamada de zona quente, tórrida ou intertropical. Então, na verdade, o ano inteiro, uma característica mais importante da zona tropical é que ela não tem as estações bem definidas. Na verdade, ela é quente o ano todo. O que vai fazer a diferença é que uma estação é chuvosa e a outra é seca. Agora, você vai falar assim, Eva, mas por que a gente está na zona tropical e a gente morre de frio no inverno? As temperaturas aqui chegam a dar negativos? Aí já é outra história. Nós já vamos entrar com o fator altitude, beleza? Então, aqui ficou a zona tropical. E essa última característica aqui, que eu falei, é sobre, eu já falei assim, especialmente verão e inverno. Nós não temos primavera e outono. Quando eu falo assim, você tem que pensar assim, em Brasília, em Cuiabá, em Palmas, em Tocantins, em Fortaleza. Porque aqui nós estamos numa região diferenciada, tá certo? E aqui eu vou mostrar de novo por que isso acontece, por causa do eixo de inclinação da Terra. A incidência dos raios, eles são diferenciados, eles mudam a partir dos principais paralelos da linha do Equador, ok? E eu tenho aqui as estações do ano, essa imagem é belíssima, né? Você tem aqui, ó, a primavera, o verão, o outono e o inverno. Isso aqui na região temperada. Você vê que é a mesma paisagem nas quatro estações diferentes. Olha só que linda na primavera, ela tá cor de rosa. Chega no verão, ela vai ficar verde. O outono, ela amarela, porque as folhas caem tudo pra esperar o inverno. E aí elas ficam tampadas, ocupadas pela neve, totalmente sem folhas, né? Isso, essa paisagem eu amo muito. E aqui eu tenho, né, a questão da iluminação. Isso aqui é muito cobrado no Enem, por exemplo. Repare que como o sol vai virando, as habitações, elas têm que prestar atenção, né? As casas, quando você vai comprar um apartamento, né? Principalmente o apartamento ainda na planta, né? As grandes cidades têm muito isso. Você tem que prestar atenção qual é o lado que está voltado para o sol. Isso você tem que prestar atenção. Se você mora no hemisfério sul, você tem que comprar um imóvel que a iluminação, as áreas mais iluminadas vão estar voltadas para o norte. E ao contrário, você mora no hemisfério norte, você tem que comprar uma casa que tem entrada de sol pelo sul. Isso é muito cobrado no Enem, tá bom? E aqui, já falando sobre o que são os solstícios. Então, você sabe que tem uma época do ano em que o hemisfério norte e o sul, eles ficam muito diferentes no inverno e no verão. Então, esse fenômeno vai chamar-se solistício, solistício de verão. Então, no solistício de verão, eu tenho os dias ficam mais longos e as noites ficam mais curtas, né? Vamos abrir essa imagem aqui. Você vê que no verão, nós estamos voltados para o sol e no inverno a gente está lá do outro lado. Então, significa que os dias e as noites têm duração diferente. Então, solistício de verão é o dia maior do ano. E, contrapartido, no solistício de inverno, você tem a maior noite do ano. E o solistício é um fenômeno que ocorre por causa do eixo de inclinação da Terra. E não é só essa diferença, não. Por isso que antes era usado o horário de verão, né? Porque o sol demora embora no verão, aí eles aproveitavam para adiantar uma hora. Só que agora, no Brasil, a gente não usa mais. E, ao contrário, o equinócio. O equinócio acontece na primavera e no outono, onde não há diferença de iluminação. Os dias e as noites têm a mesma duração. Basicamente, né, gente? A palavra equinócio significa... O prefixo equi é um prefixo grego e que significa igual, equivalente. Então, dias e noites com a mesma duração. Dá um look aqui, ó. Isso acontece na primavera e no outono. Nós chamamos de equinócio, ok? E, finalizando, nós vamos ter aqui, né? Mais uma imagem das estações do ano. No hemisfério norte, enquanto é primavera, no sul é outono. É o mesmo período. No hemisfério norte é verão, no sul é inverno. No hemisfério norte é outono, no sul é a primavera. E quando chega o inverno no hemisfério norte, chega o verão aqui para nós, beleza? E, finalizando aqui, então, eu tenho o ano bissexto. Todo mundo sabe que a Terra gira, demora 365 dias e 6 horas. Então, sobram 6 horas todos os anos. E aí, para resolver esse problema de 4 em 4 anos, a gente coloca esse dia no mês de fevereiro, que passa a ter 29 dias. Então, esse ano bissexto acontece a cada 4 anos. Tem gente que nasce, né? O Gabriel de Assis, lá do segundo ano, nasceu no ano bissexto. Ele nasceu dia 29. E aqui tem uma teoria, se alguém quiser depois dar uma olhadinha aí. Falando sobre o movimento de translação. E eu vou ficando por aqui, tá bom? Vocês vão fazer a atividade da apostila. E eu vou mandar um link junto com a atividade online para vocês fazerem. Um beijo.